E aí rapaziada do Gole, tudo agradável com vocês, espero que sim, nós de Gole aqui para mais um vídeo da tão aguardada, monumental série, muito enterrada, sepultada e enterrada nesse canal, quebrando o Super Mario World. Pois é rapaziada, eu foquei muito em fazer minha hack, eu foquei muito em fazer uns determinados tases e determinadas hacks aí, claustrofobia, e outras coisas do tipo, que acabou que eu esqueci do quebrando o Super Mario World, é, pra mim na verdade que eu tinha upado o último episódio há uns 3, 4 meses atrás, mas pasmem, eu fui olhar a data da publicação da parada, e já faz mais de um ano que eu publiquei o último quebrando o Super Mario World, então sim, essa série ela não morreu, ela continua aqui, porque vocês dão like, porque vocês compartilham, se vocês não fizessem isso essa série já teria acabado, mas eu sei que vocês gostam, então aqui estamos nós, para o lendário episódio 12, quebrando o Super Mario World 12, e vamos até o final do jogo né, se vocês deixarem muito like, compartilharem o vídeo aí, e ficar agradável, aí já até fazemos aí o quebrando o Super Mario World 13, 14, 15, e vamos até o final né, e é isso aí rapaziada, tamo junto, se não for inscrito, já se inscreva aí no canal, e viva a cachaça, bora pro taça. Aqui, sem mais delongas, onde paramos, na Force of Illusion 3, é isso aí, eu ia pra, calma que já aconteceu coisa aqui, eu ia pra Fortaleza, mas deixasse Fortaleza pra trocar uma ideia outra hora a respeito disso, Enfim, aqui o que que a gente faz? Percebam que não tem nada aqui, invisível, olha só, a gente Yoshi ficou, ou seja, o Yoshi despawnou no mesmo frame que aquela mola spawnou, só que eu lancei a língua do Yoshi num frame muito específico, então a mola tá invisível ali, então, bom, apareceu, do nada, mágica, e tá lá. E aqui eu fiz outro glitch, onde eu dropei essa mola pra fora da tela, e agarrei ela fora da tela ainda, o que que aconteceu? Basicamente o jogo analisou ali, ele computou que a mola foi despawnada, mas como eu agarrei ela, ela não despawnou, então o que que aconteceu? Basicamente o jogo duplicou a mola, então agora nós temos duas molas nesse início aqui, agradável, e um all jump ali, agora a gente vai duplicar o bloco aí pra ter uns Yoshis invisíveis. Agora a gente guardou essa mola aqui na língua do Yoshi, só um glitchzinho padrão, né, agradável. Isso aqui não é um corner clipping, embora pareça, isso aqui na verdade é um lateral block clipping, basicamente você consegue atravessar pela lateral de um bloco, quando o Mario tá, Mario grande aqui, assim, até dá pra fazer, eu acho, com o Mario pequeno também, não tenho certeza, nem me lembro aí, já faz tanto tempo que eu não jogo Super Mario World que eu tô esquecendo os glitches, mas o que aconteceu aqui foi um lateral block clipping, e eu clipei em todos esses quatro blocos seguidos aqui, ó, bom, e daí no último eu caí, agradável. Isso aqui dá pra fazer RTA, tá, se você tiver jogando aí e ficar pulando num bloco, eventualmente o Yoshi vai clipar no bloco, então, só tentar aí, agradável. E continuamos, né, vamos lá. Agora nós estamos voando com o Yoshi e segurando o item ao mesmo tempo, olha só, agradável, vamos tomar um gole aqui. Aqui temos um corner clip, olha só, nesse momento aqui, ó, eu atravesso o corner do bloco, mas como eu tô voando, o Mario nem sequer toca no chão e continua voando. Tem um tutorial no canal de corner clip, se você quiser aprender, é só dar uma assistida lá, dar um liga lá, agradável, depois desse vídeo que você vai curtir. E aí, pra quem tá começando a fazer TAS aí, agradável. E aí nós só estamos indo, aqui fizemos o glitch de, basicamente, lamber a mola no frame que o Mario pisa nela, ó, desse jeito aqui. Ó, o Mario nesse frame que ele pisa na mola e ela vai pra língua do Yoshi, e aí a gente dá essa warpada pra cima aqui, agradável. E agora vamos duplicar um bloco e deixar esse Gumba preso ali. E aqui a gente faz, basicamente, a mesma coisa, a gente cospe a mola e a gente pisa nela no mesmo tempo. Ou seja, o Mario, o Yoshi, né, ele tá em cima da mola e a mola meio que arrasta o Mario pra baixo. Por isso que eu sou o arpado aqui, eu atravesso esse bloco, agradável. Aqui nós fazemos um... no Sprite, agradável. E aqui tem uma mecânica interessante, ó, que era pra eu tomar dano desse Gumba aqui, mas no frame que eu bato no teto eu não toquei nele. E no frame que eu começo a cair eu toquei nele, então isso meio que explode o Gumba ali, ó. Tchau, Gumba. E aí, nós vamos pro glitch mais agradável aqui. Mentira, não é o mais agradável, mas é um dos mais agradáveis de fazer nesse level aqui. Vocês percebam que eu enrolei um pouco aqui, por que que eu enrolei um pouco? Porque eu precisava que muitas sprites estivessem na tela pro Chuck aqui na frente e não spawnar. Então dá pra você manipular o spawn aí das sprites, e é isso. Aqui perceba que o Yoshi cuspiu, mas não cuspiu nada, né? Basicamente ele cuspiu sim. E esse cuspe aqui é de veras interessante. Por quê? Porque esse Yoshi tá num slot muito peculiar, e eu já expliquei sprites slots aqui nesse canal, então se você quiser dar uma liga também, dá aquela olhada lá nos videozinhos que eu vou deixar aí no card e tá ligado, né? E aqui a gente tem mais uma maneira cruel de matar o Yoshi. Como? A gente explode ele. É isso, velho. Vocês já viram o Yoshi cair explodindo? É isso que ele virou, uma cabeça de Mario preto girando, olha só. É isso aí. Basicamente o Yoshi ficou destrutível quando eu cuspi aquele new sprite, e a gente simplesmente explodiu ele. É isso. É isso que a gente faz em quebrando Super Mario World, a gente quebra Super Mario World, olha só. E aí estamos voando por baixo do level. Mecânicas de voo, como vocês já viram na minha hack, eu meio que sei voar um pouquinho, então é isso. Duplicamos o bloco aqui, basicamente a capa bateu no bloco no frame, que a câmera começou a scrollar, ou seja, agora a gente tem um monte de Yoshi aí. E lembra que eu disse que a mola duplicou? Então, literalmente ela duplicou. Eu despaunei as molas, mas mesmo assim, elas continuam spawnando ali, tanto uma quanto a outra, ou seja, agora de fato eu tenho dois spawns de duas molas no mesmo lugar. Agradável. É isso. E aqui aconteceu uma coisa bem interessante também. Eu fiz aquela hora que eu guardei a mola na língua do Yoshi, eu guardei um slot na língua do Yoshi, que foi o slot do Goal Tape. Então eu spawnei o Goal Tape, e o Goal Tape spawnou aqui na língua do Yoshi. Então, o que aconteceu é que eu mudei a posição dele, e consigo agora pegar uma saída secreta com o Goal Tape. Só que o Goal Tape tá muito em cima da tela, então o que eu faço? Eu faço aquele glitch de lamber a mola no frame que você pisa nela, só que tá em cima da tela, vocês não vão conseguir ver. Mas, ó, nesse momento aqui o Yoshi pisa na mola, e ele desaparece da tela, ó. Era pra ele subir na mola aqui. Só que agora eu tô sendo warpado pra cima do telão aqui, da parte que te bloqueia o Mario de passar. E não dá pra passar, pra subir o suficiente na tela pra tocar no Goal Tape que tá lá no topo. Só que quando a gente tá numa sprite, assim, tipo, lambeu a sprite, a mola tá meio warpando pra cima. Então eu consigo subir muito mais alto do que o telão. Isso faz com que eu atinja o Goal Tape, que tá fora do level, e a gente passe o level com saída secreta pelo Goal Tape, olha só. Quem já jogou esse jogo sabe que pra pegar essa saída aí você precisa da saída secreta. Então tá lá, saída secreta feita. E agora, bora pro Castelo 5. Aqui no Castelo 5 é deveras agradável, porque a gente tem algumas sprites diferenciadas, como é esse carrinho aqui. Percebam que eu tô pisando no carrinho aqui e o carrinho não começa a andar. Por que não? Porque basicamente esse carrinho só começa a andar quando você pisa num bloco marrom. E aqui no caso tem duas sprites. A sprite da bundinha ali, do trenzinho, que é a sprite de bloco marrom que come blocos marrons. E tem a sprite que cria blocos marrons, que é essa aqui da cabecinha, onde eu tô rebolando em cima. Então tipo, se tu der uma rebolada em cima da cabecinha, mas bem na pontinha dela, basicamente você não ativa o carrinho. É isso aí. E aí, como eu tava com um take-off timer aqui, né, com um tempo de voo, eu ainda consegui voo e consegui passar a parte. Não sei, rapaziada. Rebolem na cabecinha. Ou não, né? Não sei. Depende aí das pessoas. Agradável. Aqui tem outro glitch interessante. Percebam que eu bati no teto, eu atravessei esse espinho e não tomei dano. Por que não? Porque basicamente esse espinho, ele não te dá dano até ele cair do teto. Quando ele cai do teto, ele te dá dano. Então aqui ele não caiu do teto e eu consigo vir voando aqui com essas técnicas de voo extremamente precisas, que vai sair tutorial no canal ainda. Olha só. Quando sair, já sabe, né? Já deixa aquele like aí. Agradável. E aí a gente bate no bloco ali, ó. No espinho, mas o espinho não mata a gente. Igual esse daqui. A mesma coisa aconteceu aqui. Aí a gente vai fazer aqui um corner clip agradável. A gente tá dentro da parede nesse momento aqui. Então a gente tá sendo empurrado pra esquerda. E aqui a gente morreria. Só que o que eu faço? Eu pulo nesse frame que eu morreria. E o Mario meio que clipa pra dentro do bloco. E a gente consegue sair voando por baixo do level. Olha só. Agradável demais. Aqui temos o glitch de voar abaixado. Eu sei que você pode fazer aí em casa aí também. Se você estiver correndo com um cape e segurando um item, seja casco, chave, mola, qualquer item. E você apertar pra baixo e pulo no mesmo frame, o Mario vai iniciar um voo abaixado. Então ele dá esse voo gigantesco aqui, como se fosse um voo segurando ar, né? E aí quando eu soltei o switch ele iniciou o voo. E aí eu caí no chão. E aí eu comecei a deslizar. Quando eu deslizei, esse inimigo jogou uma bola de fogo em mim. Só que basicamente você consegue matar a sprite se você estiver deslizando. E é o que acontece aqui. Eu simplesmente mato a bola do Bowser. Olha só. Agradável. E aí estamos indo pro Roy. Aqui tem outra mecânica legal. Percebam que aqui deu um wall clip, ou seja, eu poderia fazer um wall jump aqui nesse frame. Só que como vocês sabem, o wall jump ele é frame perfect. Ou seja, você precisa apertar bem no frame que você clipa na parede. Porque toda vez que você clipa na parede, o Mario entra três pixels pra dentro da parede. Ele fica por um frame em cima dos pixels. Aí a parede te empurra um pixel pra trás e você cai da parede. Só que aqui temos um switch. Esse switch tá me empurrando um pixel pra frente. Então a parede tá me empurrando um pra trás, o switch um pra frente. E o que acontece? O Mario fica aqui por mais de um frame parado na parede. Então basicamente se tivesse uma maneira de manter o switch aqui, o Mario conseguiria ficar colado na parede sem cair. Olha só. Agradável. E aí vamos pra boss fight. Boss nada de novo aqui. Mesmo esquema de todos os outros bosses assim. Eles te dão dano por esmagamento. Ou seja, se você ficar pulando no frame que você interagiria com o boss, basicamente nada acontece. Desse jeito. Eu não tomo dano pro boss. Mesmo ele tentando me dar dano. Agradável. E aí a gente tá dando dano nele, né? E ele não dá dano na gente. Coitado do boss. Agradável. E aqui temos outro glitch legal. Como a gente deu um hit nele e ele bateu no chão. A parede ela vai fechando, né? Essa batalha aqui ela é diferente da do Morton porque ela fecha essas paredes. Só que essas paredes elas são meio quebradas. Então tipo no momento que a parede ia fechar eu tava encostado na parede. O que aconteceu? Eu fiquei dentro da parede. E aí o boss fica aí. O Mario fica aí. E ninguém consegue dar dano um no outro. E fica aí nesse rolê pra sempre aí. E nada vai acontecer. E GG. Mentira. Vamos lá. Vamos terminar de matar o boss aí. Agradável. Agora o boss morreu. O castelo vai finalizar. Fizemos o glitch aqui de pular olhando pra cima. Olha só. Agradável. E GG pro castelo 5. Vamos avançar aqui em Fast Forge agora. Porque agora temos um level que é muito agradável. Teve uma free run que eu fiz aí nesses tempos aí. Na Chocolate Island 1. Mostrei alguns dos glitches possíveis na Chocolate Island. Mas é só a ponta do iceberg, né? Porque a gente sempre tem mais glitch. Tem que sempre ter mais mecânica pra quebrar Super Mario World. E isso que a gente vai fazer agora. Vamos quebrar completamente o Chocolate Island 1. Bora. Aqui a gente já começa voando. Agradevelmente. E fazendo o glitch de voar com o Yoshi. Aqui a gente já usa o impulso. Dado por esse Dino Torch aqui. Pra conseguir voar. E agora a gente tá voando com o Yoshi. Agradável. Clipamos o bloquinho. Delícia, cara. E aqui. A gente fez um glitch deveras agradável. O nome desse glitch que é Layer Switch Glitch. A gente coleta um Power Up no momento que a gente tá entrando no cano. E o que que acontece? Isso acontece. Basicamente o Mario tá na camada. Numa camada diferente da camada das sprites. Então basicamente eu não interajo com nenhuma sprite mais. E aí a gente matou um Yoshi queimado. É. Crueldade com o Yoshi. Esse vídeo aqui tá cruel com o Yoshi, né? A gente já explodiu um. Agora a gente queimou um vivo. Só que como a gente não interage mais com o sprite e não tinha muito mais o que fazer. Então eu voltei pro cano. E aí a gente entra no cano e sai com o Yoshi. Por que que a gente tá com o Yoshi que se eu matei o Yoshi queimado? Porque antes de queimar ele, eu montei ele. Então basicamente o jogo acha que eu tava montado no Yoshi. E quando eu saio do cano ele me dá um Yoshi de presente aí. Então é isso. Agradável. Corner Clip. Delícia, cara. Mesmo glitch da mola. Agradável também. E agora a gente vai fazer um glitch bem interessante com esse Switch. Isso aqui é um item swap usando a tela de spawn embaixo do level aqui. Basicamente, quando uma sprite toca nessa tela de spawn lá embaixo. Como eu mostrei no Forest of Illusion 3. Ele despauna. Só que aqui nós temos um Switch. Então o que que a gente faz? A gente lambe o Switch. E pisa nele ao mesmo tempo pulando pra fora da tela. Vocês podem ver aqui que já tem um Switch cinza na língua do Yoshi. Por que? Porque nesse exato momento spawnou outro Switch azul do outro lado da tela ali. Só que aquele Switch azul. Ele é azul porque ele tá numa posição X horizontal específica. Quando a gente muda essa posição horizontal. A gente consegue transformar o Switch azul num Switch cinza. Ou num Switch dourado também, né? O que é de veras agradável. E agora a gente faz a mesma coisa. Só que agora percebo que não tem nada na língua do Yoshi. Então o que que a gente fez aqui? A gente usou a mesma mecânica de duplicar a mola. Ou praticamente a mesma mecânica. Pra duplicar o Switch. Então agora nós temos dois Switch. Um cinza e um azul. Agradável. Percebam também. Isso é comum pra quem joga Kaizo. Mas pra quem joga Super Mario World normal não sacou ainda. Mas Switch cinzas transformam as manchas, né? Que são aquelas plantinhas pretinhas que ficam mordendo. Em moedas. Então você pode coletar as moedas ali e eliminar as manchas. Eu vou mostrar isso mais pra frente nesse mesmo Glitch Fest aqui. Agradável. Aqui a gente fez um Corner Clip aqui. E atravessou por quê? Porque a gente quer se matar. Aqui ó. Mesma coisa que a gente fez lá na mola no Force of Illusion 3. Eu spawno o Yoshi e spawno aquele bloco ali. Aí você me pergunta. É, o bloco parece normal, não tá invisível. Tá. Por enquanto. Calma. Aí nós estamos subindo uma slope com a mola. Basicamente a gente tá na animação de deslizar. Mas dá pra você manter a animação de deslizar. Pra matar alguns inimigos. E ser empurrado com a mola ao mesmo tempo. Isso aqui é só um triquezinho besta mais interessante. E aí a gente vai tomar dano. Basicamente quando você iustifica um bloco desse. Você pode mudar o que tá dentro do bloco. Esse bloco aqui ele tem uma Fire Flower por default. Mas quando a gente fez a iustificação nele. Ele ganhou uma moeda. Só que quando a gente toma dano. O valor do Mario ali. O valor interno de memória do Mario. Dá pra gente nesse bloco aqui. Outro sprite. Qual sprite é essa? Você deve estar se perguntando. Um Lakito. Aí o Lakito. Grande e agradável Lakito morto. É isso sim. O bloco dropou um Lakito pra gente. Se eu tivesse uma Cloud ali na Item Inbox. Isso eu acho que foi um glitch que eu descobri. Ou melhor. Um side effect que eu descobri. Você consegue fazer esse Lakito. Matando ele. E depois spawnando uma Cloud. Você consegue fazer ele ficar ativo no level. E jogando Spines. O que é agradável. Agora a gente vai voltar aqui. Porque a gente precisa pegar uma Fire Flower. Clipamos o cano. Foi pouquinho? Foi pouquinho. Mas clipamos. Agradável. Agora a gente precisa dar a Fire Flower aqui. Por que essa Fire Flower é importante? Porque sim. Confia em mim. Ela vai ser. Ou não né. Não sei. Depende. Já bebi muito. Mentira. Nem bebi tanto. Foi só uma garrafa de vinho. E agora a gente vai fazer umas peripécias aí. Com essa mola aí. Porque tem esses Dinotorts. Que são de veras agradáveis. Basicamente a animação de Slide do Mario consegue matar os Sprites. Como é o caso aqui desse Dinotorte. Que tocou no Mario deslizando e morreu. Só que o fogo desse Brother aqui não é uma Sprite comum né. Ela dá dano no Mario mesmo deslizando. Então agora eu tomei dano. Só que agora o Mario tá invisível. Por que? Porque ele tá deslizando enquanto ele é Mario pequeno. E o Mario pequeno não tem animação de deslizar. Então ele fica invisível. Então eu coletei aqui um Power Up. Que é a Fire Flower. A Fire Flower ela tira você da animação de deslizar. Mas por um frame. Que é esse frame aqui. Cadê? Aqui ó. Dá pra ver o Mario de Fire Flower deslizando. Se fosse um cogumelo na minha Item Box. Daria pra ver. O Mario fica deslizando normal. Só que sem cape. E ele aparece a Sprite dele normal. Mas a Fire Flower ela mostra essa Sprite por um frame. E depois já muda pro Mario grande de novo. Ou seja. Isso aqui é uma Sprite extremamente rara. Que poucos viram. E agora vocês viram. Então aí ó. Já deixou o like. Valeu rapaziada. Tá lá. Agora temos uma mola. Um Mario de Fire Flower. Que é agradável. Lembra que eu falei das manches? Então ó. As manches estavam lá. Agora eu coletei elas. Agora só tem três. Daqui a pouco elas aparecem de novo. Ou não. Não lembro. Agora mais um Glitch interessante. A gente vai usar esse Yoshi pra lamber essa mola. A mola tá de veras quebrada ali. E a gente jogou ela no buraco. E spawnou uma Sprite que tem aqui na frente. É uma Sprite invisível. Ninguém vai ver. Mas ela existe ali. Ela é uma Invisible Warp Sprite. Ela faz uns... Ela tem uns efeitos agradáveis. E a gente vai mostrar agora pra vocês. Ou no caso. Vamos ver. Aqui ó. Lembra que eu falei do lateral block clipping? Aqui mais um lateral block clipping. Esse aqui dá pra você fazer em casa. Tenta aí que você consegue. Aí... Perceba que eu tinha dois Yoshis. Um tava visível e o outro invisível. Aqui eu monto no invisível. Aí o visível desaparece. O visível aparece. Ele tá com a língua esticada. O que que tem na língua dele? Aquela Sprite invisível lá de Warps. Então agora eu vou tomar dano. Então a Sprite invisível de Warp tá na frente do Yoshi agora. E perceba que eu não consigo andar. E ó. Toda vez que eu toco ela. Aqui eu toquei ela. O Mario é warpado pra trás. E a gente basicamente moveu a Sprite do lugar que ela deveria ficar. E aí ela ficou ali quebrada. Ela não spawnar mais. Todas as vezes que eu passar naquele coisa ali. Ela vai bugar. Agradável. Aqui eu tomo dano. E taco fogo no Dino Torch. É uma movimentação meio dificilha de fazer. Mas é isso aí. Tá feito. Agora vem aquele alerta aí. Pra quem tem sensibilidade a luzes piscantes. O jogo vai crachar. Hashtag spoilers. Então se você é sensível a luzes piscantes. Fica esperto. 3, 2, 1 e bora. Tá lá. O jogo meio que explodiu. Tá explodindo mais. Explodiu um pouquinho mais. Aí não. Vai continuar a explosão. Vai lá. Explode mais um pouco. Aí mais um pouquinho. Aí não. Pera. Não acabou ainda. Explode mais um pouco. Ih. Foi? Foi? Não foi? Tá explodindo ainda. Calma. O jogo ali. Aí. Aí. Agora sim. Agora o jogo explodiu de vez. Então é isso. Esse foi o quebrando do Super Mario World 12. Espero ter quebrado o jogo suficiente pra vocês. Eu acho que eu quebrei. Infelizmente o jogo morreu. Então. Caralho. Aconteceu mais coisa. Que susto. Nossa velho. Eu não tava preparado. Caralho velho. O crash não acabou mano. Eu tinha ido só até aquela tela. Meu Deus. O jogo infinito. Eu quebrei pra caralho. Nossa mano. É rapaziada. Eu acho que eu consegui o crash infinito do Super Mario World aí. Ele não vai parar nunca mais. Caramba mano. Eu achei que era só até aquele momento ali. Mas não. Aparentemente o jogo explodiu mesmo. Então. Agora a gente tá com o jogo completamente. Caralho. Olha essas músicas velho. O jogo tá completamente estragado. A gente destruiu o Super Mario World. É isso rapaziada. Esse foi o quebrando Super Mario World 12. Espero que vocês tenham gostado. Espero não tomar nenhum outro susto aqui. Que delícia cara. Mas. Esse foi o vídeo. Valeu. Tamo junto. Já deixa o like. Compartilha o vídeo aí. Que se der muito like. Muita view aí. E a gente faz aí ó. Quebrando Super Mario World 13. Abração rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou. Ah. E aquele abraço né. Para os nossos membros do canal aí. A servo do Wagner. Roger Lutz. E Danilo Rockset. Muito obrigado por acompanharem o meu canal. Muito obrigado. Por ajudarem na produção desses conteúdos aqui. Sendo membros desse canal. E tamo junto rapaziada. Até uma próxima.